Aqui, gente, minha mãe, ela não penteou o cabelo, mas ela... Me deixa, eu tô bonita. Mãe, os borrachas estão emocionadas aqui, ó. Eles deram um superchat pra mim, pra cadeira, pro banquinho, pra almofada e pro chinelo também. Ó, minha mãe trouxe uma... Vem aqui, mãe, vem aqui na... Minha mãe, ela tá com vergonha, ó. Oi, gente! A câmera tá ali, mãe. Ó, hoje tem pizza, pai, confia, confia, ó. É, caralho, é isso que eu tô falando. Faz aqui. Que falta com esse menino? Mãe, tem 145 pessoas acompanhando. Ó o Paulo, ó, barra, pizza. Alguém tem uma coquinha aí? Tem coca? Ai, meu Deus, que felicidade, essa pizza, que bom. E hoje chegou a coca, pai. Favela venceu, põe no comentário. Mas, ó, é que vocês não tão sabendo da incrível história de um presente que eu dei pra minha mãe. Não, 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 não. Eu vou contar uma história pra vocês aqui de uma vez. Ai, tá, tá bom. Eu comprei um presente pra minha mãe. Minha mãe vendeu o presente que eu dei pra ela, vocês acreditam? Salve, Enio. É a primeira vez que não é refrigerante de origem duvidosa Confia, pai Favela venceu Põe no comentário Minha mãe gosta do chocolate sneaker Comprei uma caixa de chocolate sneaker Lacrada com 30 unidades Coisa linda Paguei caro pra caramba Dei pra minha mãe a caixa Olha o que minha mãe fez Vendeu a porra da caixa Comeu dois, três, vendeu o chocolate Presente que eu dei pra ela, dia das mães Ela vendeu Foi no aniversário dela Me vinguei Comprei outra caixa de sneaker pra minha mãe Abri todas as embalagens Cortei as embalagens e fechei com fita crepe Agora quero ver se você vender Quem acha que ela fez errado Dita número um Quem acha que minha mãe fez certo em vender o presente que eu dei pra ela Com muito amor e carinho, dita número dois Vocês querem pizza? Nem perguntei Falei pro meu motorista Tava dirigindo Falei, motor Você acredita, mano? Que eu dei uma caixa de presente de sneaker pra minha mãe O chocolate que ela mais gosta Eu dei pra ela e ela vendeu, mano O motorista olhou assim, ó No retrovisor, assim, ó Ele virou o volante assim Parou o busão Olhou pra mim no retrovisor Carai, sua mãe é muito filha da puta, hein, mano Carai Ela vendeu o presente que você deu pra ela Eu falei, vendeu, mano Você acredita? Ô, gente, ô Você acha que ela vai pro céu? Ah, gente Com a minha sneaker Mandaram dois real ali, ó O Douglas Daniel Obrigado, Douglas Deus abençoe Ele falou, dois real porque ela é sincera Tá certo Tá vendo? Nem todo mundo me apedreja Você viu isso, cadeira Você viu isso, banquinho Você viu isso, chinelo Você viu isso, almofada Você viu isso, banho Minha mãe tá achando que eu tô falando sozinho Aí, cadeira O que você acha? Minha mãe não conhece a cadeira Minha mãe Foi no dia das crianças Eu dei uma outra caixa de sneaker pra ela, né Dei a caixa e fiquei assim, né Vai que ela vende Aí, no dia dos finados Minha mãe queria ganhar presente também Falei, agora fodeu mesmo Hoje eu ganhei superchat A cadeira ganhou superchat O banquinho ganhou superchat A almofada lá atrás, escondida Ganhou superchat O chinelo ganhou superchat E agora a minha mãe Ainda ganhou dois anos de superchat Então, falei pras meninas Se o Diego não fosse meu filho Eu queria namorar com ele Nossa, como é que a minha mãe fala No meio da live Nós estamos ao vivo, mãe Pelo amor de Deus Que filha, você é meu filho, eu posso Superchat É isso aí O Borracha tá emocionado aí, ó O Douglas mandou Mais doisão Só de raiva Você viu isso, cadeira Você viu isso, banquinho Você viu isso, almofada Você viu isso, chinelo Minha mãe agora tá ganhando superchat Você viu isso, rabinho Deixaram o like no meu rabo hoje? Ó o respeito aí, ó pai Gente, vocês que estão me acompanhando Por favor, todos vocês aí Galera que tá aí na sala Tá com a mãe, irmão Tio, tio, amigos Barzinho Todo mundo ergou a mão E tem soberano Um pouquinho mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais Isso não vai andar, hein Um item soberano, filho Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, mãe Cuidado Cuidado Que raiva Mãe, confia a mãe no comentário Confia a mãe no comentário Confia Confia, borracha Confia Confia, pai Confia Vai, mãe Atira No meio Esquiva Isso, vai, vai Desvia deles Isso, vai pro canto Não há dúvida Vai, calma Vai, falta quatro Falta seis Falta oito Confia, mãe Falta sete Vai Vai, mãe Falta quatro Vai, mãe Falta quatro Vai, atira Joga no meio ali Vai, vai Isso, atira Falta três Falta três Confia, mãe Confia Confia É que minha mãe, ela tem mais de meio século, né Calma Vai Vai Tá, mãe Eu não consigo sair do lugar Confia Ai Calma, calma, calma Pode pular Sai, calma Sai pulando Vai, vai Vai Ah, acabou o tempo Acabou o tempo Agora, vai, passa Parou Vem, pula Observa Não Cara Ai, minha mãe tá queimando a live Ó, gente, perdoa Não Ó, sai pular nessa tartaruga Pula Você vai vir pra cá Aqui, ó Vai pegar uma aqui, ó Pula duas Vai, vai, vai Pula, pula Não Não Calma Vai 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 Não Você bateu no arbusto Você bateu no arbusto Calma, gente Ó, eu morro aprendo Pula Ó, mãe Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aí Para de morrer na primeira parte Ai, eu vou Os borrachos estão emocionados ali, ó Tô ficando nervoso Ai, meu Deus do céu Aí, calma, calma Concentra, concentra Parou Parou Passou ali? Passou? Entrei lá dentro, olha lá Tem como você gravar isso aí e filmar? Pera, pera, pera Ah, eu entrei lá dentro Passou? Ali, eu tô aqui dentro Aqui, ó Ela passou a borracha É tetra no comentário? Filma aí, filma aí Tá filmando, tá ao vivo, mãe Eu sei como que eu consegui É tetra É tetra Tá vendo? Eu sou a sua mãe Melhor A caixa de sneaker, tá? É tetra no comentário É tetra no comentário Claro, é só Se você quiser Veja os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos E que Deus?